Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Está procurando uma SUV, não quer gastar muito? Essa é uma 2007, é uma Tucson automática, entrada parcelinhas de R$ 699. Cameraman, me agrada muito, C4 GLX 1.6. Dá uma olhadinha, é um hatch, muito bonito. Entrada parcelinhas de R$ 799. Ao lado, é uma Palio Weekend Adventure 1.8, essa aí, olha aí, linda. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vem comigo, meu cameraman. Está aqui o meu amigo Ceboso. Ceboso. Por que Ceboso? Ceboso está... Porque você é um verdadeiro vaselina, né? Chegou agora das férias. Chegou agora. Quer dizer que foi férias Prolongue. Prolongue, Prolongue. Prolongue é um produto usado nos carros dos motores. Mas aqui não precisa disso, é tudo carro bom. Fala para a criançada. Tudo carro bom, tudo carro ótimo. Vem que tem, fala. Vem que tem. Vem que tem. O carro que cabe no bolso do papai está aqui. Cabe tudo. No bolso do papai? Cabe tudo no bolso do papai. É isso aí. Vilarealveículos.com.br. Chegando o C4, Laluna 2013, impecável. Entrada parcelinhas, também de R$ 899. Camarame, vamos mostrar, Toyota. É um 2012, é um GLI, completinho, mais rodas de liga e bancos em couro mecânico. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 899. Tocou? Está ligando para a gente? É de 974-14-7036. 974-14-7036. É uma Pagerinho TR4 2013. Impecável, bonita. Entrada parcelinhas de R$ 999. Camarame, New Civic 2008 LXS. Tem 8, tem 15, tem 11, tem 12. Esse aqui, entrada parcelinhas, vai. R$ 799, mais um Celtinha 13. Quatro porteirinhas na cor branca. Entrada parcelinhas de R$ 799. C3, é um 2008.4, flex, é claro. Entrada parcelinhas de R$ 599. Onde a gente vai andar? Vamos do lado de lá. Vamos mostrar Fox. Vamos girar aqui, sair nessa diagonal. Já passa por essa Jetta Variant com teto 2.5 automática. Passa por esse Cruze 2015. Camarame, vamos mostrar aqui. Fox 2013, Fox 2014. 13, entrada parcelinhas de R$ 699. 14, entrada parcelinhas de R$ 799. Vamos mostrar aí X35. 2015, entrada parcelinhas de R$ 1.399. Quer ligar? 974-14-7036. WhatsApp, 974-14-7036. Já, já tem mais ofertas. Não sai daí, é rapidvult.